Música Você mora onde? Pra frente, hein? Pra daqui lá vai dar mais ou menos uns 40 Mais uns 40 km de treino, né? A estrada tá boa, né? Boa sim, deixa em jeito aí, ó Vai embora, só o ouro Todo mundo fala que a estrada aqui é ruim, é ruim nada Olha aí, galera, ó Ó tá o Max, já tirou uma foto Aí tá o Raul E o nosso companheiro aí que tá rodando com nós hoje Dizem ele que conhece todas as bodegas que tem aí, né não? Vambora, todas as bodegas aqui não vão tomar uma Só direto É isso aí, galera Quando tá na hora de chegar perto da bodega Ele dá uma tocada na nossa frente Bota um 100 por hora na mortinha Ele para lá, toma uma e já alcança nós de novo E aqui estão mexendo na ponte, galera É, estão mexendo na ponte mesmo Vai dar uma paradinha aqui Mexendo na ponte Igarapé-Acará Bom, e é isso aí, galera Andamos 35 km De realidade até aqui É, estamos forçados a parar Olha só Como é que tá ali as condições Não é melhor tu esperar um pouco Não, mas eu ia passar aí Eu ia passar empinado aí Se tá sem freio Rapaz, o negócio aqui tá perigoso A Banco Duro não passa ali mais de jeito nenhum Se os carros vão esperar A Banco Duro também espera E aí, Gaúcho, eu quero ver você Passar aí, hein Ele tá animado com o quê? É, eu percebi Eu vou mudar, eu vou passar aqui Na roda só aí Olha lá, agora ele falou Passar na roda só E aí, Gaúcho, é animado Vamos lá, Gaúcho Ajudante é você Gaúcho, tu falou que é passar dando um grau aí Não tô te entendendo Vai passar a janela? Rapaz, eu vou esperar uma... Meia hora, né? É o tempo que nós tiramos um cochilo Aí, Gaúcho, tu é mole demais, viu? Foi o que deu mais trabalho pra passar, pô O caminhão tava estrapalhando mesmo, gente Mas você deu o mordo ali, eu passo de mordo Tu falou que deu mais trabalho, pô Deixa ele passar pro outro lado Antes que o irmão tira a madeira ali Bom, rapaziada Eu coloquei 23 libras aí no pneu dianteiro Eu achei que ficou muito bom O pneu dianteiro dessa moto aí, ele vai 29 libras Com garupa 100, é 29 libras O original, né? Esse aí não é original Mas por enquanto eu deixei ele com 23 libras O traseiro, ele sem garupa é 29 libras E com garupa 31, mas eu coloquei 35 Eu achei que ficou bem melhor do que ontem Ontem tava horrível, horrível Hoje tá aceitável, não tá puxando tanto pros lados Bom, eu falei ontem pra vocês, mas eu vou falar hoje de novo Eu tirei aí o protetor de corrente Tirei também esse, cadê a câmera aqui, ó Tirei esse para-barro aqui, ó Que fica ali do lado do amortecedor Tirei a tampa do peão E eu vou tirar esse corta-barro Porque tá difícil de encontrar barro por aqui, hein, rapaziada? Eu sei que eu vou encontrar barro, talvez, amanhã Que é decepcionante Porque eu vim aqui pra encarar barro, né? Eu vim aqui pra encarar estrada de chão Estrada de chão tem em todo lugar Me preparei pra encarar barro E amanhã eu quero encarar barro, rapaziada Então eu tirei a tampa do peão, ó Lubrificar a corrente lá em realidade E eu vou lubrificar a corrente agora Isso aí é os balzão caseiro Feito com cooler A gasolina Como eu vou ler 30km, tá 35, né? Talvez vai caber um litro A moto tá fazendo uma média de 30, 32 Só teve uma parte que ela fez uma média de 25 Na região do Rio Branco Mas eu acho que a gasolina lá não era muito boa Ela fez uma média de 25, 27 Mas a média dela sempre foi essa A partir de 28 é a média dela Mesmo com todo esse peso Que deve ter aproximadamente aí uns 21kg Eu falo isso com baú já Armação e o que tem dentro Tem aproximadamente 5kg em cada baú Eles pesa 2,5kg Vazio E mais o suporte E mais o baú traseiro lá Tem mais pesado aí essa garrafa de água Que eu já tomei meio litro O notebook que tá aí no baú traseiro Mas a moto não tá pesada, rapaziada Na verdade essa moto em ordem de marcha Ela tem 163kg Em ordem de marcha Tá de boa Bom, é isso aí Eu acho que eu vou Enfiar ela na sombra ali embaixo E tirar aquele Corta-barro Pra encontrar o barro Eu coloco E vou lubrificar a corrente Que é o tempo que vai levar Pra finalizar isso aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 PORQUE A IDEIA DELE É CORTAR BARRO MAS PARECE QUE O BARRO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É UMA QUEDA NA CERTA MANDAR UM SALVE ESPECIAL AO ROGÉRIO 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 QUE É DE UBAJARA CEARÁ ELE QUE TÁ PATROCINANDO ASSA VIADE AÍ COM O PIX E O ROGÉRIO DEU UM APOIO PRA MIM E A MINHA ESPOSA DONA MARCITA LÁ EM UBAJARA NO CEARÁ QUANDO PASSAMOS PELAQUELA REGIÃO NA EXPEDIÇÃO SUL AO NORDESTE CERTO RAPASIADA CADA TORRE DESSA TEM UM NOME ESTAÇÃO EMBRATELO ESTAÇÃO RECEPTORA ESSA QUE É A RAULINSON É O QUILÔMETO 535 ENTÃO A CADA QUARENTA QUILÔMETO TEM UMA TORRE E CADA UMA TEM TEM O SEU NOME E É ISSO É ISSO É ISSO AÍ GALERA PARAMOS AQUI PARA O MAX DAR APERTADINHA NA MOTA QUE TÁ ASMANCHANDO TUDO E EU APROVEITEI PASSAMO A GALERA TÁ A GALERA TÁ ACHANDO QUE A 319 NÃO TEM BARRO E AQUI AS TORRES GALERA QUEM VÊ TANTO FALAR DAS TORRES É SAI AÍ DA PRA GALERA DORMIR MONTAR BARRAQUINHO LÁ DENTRO É SEGURO E O EVARISTO PASSOU A PONTE E... Como é que ele passou a ponte, Max? Rapaz, esse rivalista é Nutella, hein rapaziada Teve que pedir ajuda pra rapaziada que tá fazendo manutenção na rodovia Segurar a moto dele Dois de um lado, dois de cada lado pra ele poder atravessar a ponte Vê se pode alguma coisa dessa Depois vocês vão acompanhar nos canais aí Nós temos nossas passagens gravadas Ele não quis nem gravar dele porque... Cê tá doido Ele vai dizer depois que ele esqueceu de gravar, que não gravou Bom, e é isso aí galera Nos deparamos aqui com o primeiro atoleiro Da BR319 Quem foi que achou que nós não ia pegar atoleiro? O senhor Joanela Meteu a moto aí dentro E passou por dentro do atoleiro Vai que não acha barro lá pra frente Vai que não acha barro Então ele já meteu a... Tem que pelo menos sujar um pouco Já meteu a motoca ali dentro, né? Bom, demos uma paradinha aqui nessa sombra gostosa É... Pra registrar aqui Mandar um salve especial aí pra toda rapaziada Que acompanha os vídeos E tem um... Um plano, né? Um... Um sonho de vir fazer a BR319 Essa aqui é uma das torres Qual que é o quilômetro lá, Evaristo? Então todas as torres ela tem uma placa identificando E qual que é o nome da torre aqui, Raul? É a minha tocaia, Raul também É, rapaziada É que eu percebi todas essas torres Elas tem um nome E aqui tá o Evaristo Evaristo Que história é essa aí que aconteceu lá na ponte? Fala pra nós aí o que aconteceu Rapaz, a água travou na hora de passar na ponte Por que que ia travar só na ponte? Ô, Raul, tu acha que é verdade o que ele tá falando? Olha, cara Eu não vou ficar desmentindo os caras mesmo É estranho, né? O que aconteceu... Justamente ali travar, né? O que aconteceu lá na ponte mesmo? Fala aí Que nós não filmamos Até um capim na beira de estrada ele grava E a passagem da ponte Que é uma coisa interessante Não gravou? Não gravou É uma vergonha, rapaziada Ele já passou pela quinta vez aqui na BR319 Teve que pedir ajuda pro pessoal que tá fazendo manutenção aí na V2 Você não viram Dois em cada lado, não foi? Você não viram pra ter prova Foi dois em cada lado? Ele tá sem graça Ele tá sem graça Vou voltar lá pra passar de novo agora Mas agora ele vai vir E é isso aí, galera Voltamos 11 horas 16 minutos Continuamos na BR319 A rodovia é fantasma Que ficou um pouquinho meio deserta Mas vamos passar aqui sobre a ponte Igarapé Pilão Quilômetro 523 BR319 A rodovia fantasma Que até agora, rapaziada Olha pra esse céu Será que vamos pegar chuva? Rapaziada, deixa nos comentários aí Como é que vai ser a nossa travessia Na BR319 Com emoção ou sem emoção? Porque até agora Tá de boa Aí vem o senhor Joanella Com a sua motoca Que é a Titan 160 Com 22 mil quilômetros Com 22 mil quilômetros por corrida A moto dele é 2022 Ele que já está há cinco meses na estrada Metendo macho, hein rapaziada Limpa aqui ó Os olhos de vocês Como diz o meu amigo Luizinho Do canal Alegria em duas rodas E aí vem o senhor Raul Com a Teneré Teneré 2018 Com 51 mil quilômetros por corrida Aí mete macho, hein? Já foi pra vários lugares Fora do Brasil, hein rapaziada Patagonia Mão do deserto Ele ainda não fez a carretera E aí vem a lenda Senhor Evaristo Carvalho Com a sua guerreira A fanzinha 150 Registrando tudo, ó Ele tá bravo Comecei a zoar ele Que o pessoal ajudou ele a atravessar a ponte Quase caiu da madeira, olha Ah, Jesus amado Então rapaziada Põe aí nos comentários Nós vamos pegar a BR319 Com emoção ou sem emoção? Só lembrando que quando você for ver esse vídeo Nós já atravessamos Lógico, né? Porque não tem internet aqui Para enviar o vídeo Hehehe Hehehe É rapaziada Isso sim É viagem gostosa demais Viagem sem pressa Viagem com pessoas que Gostam do mesmo estilo que você Acampamento sem pressa Calma Evaristo Tá errando a rodovia, filhinho? Não entrei nos matos, não? Controla a tua motoca aí A bicha dele A moto dele tá bravo, hein? Hehehe E eu vou fazer sabe o que, rapaziada? Oh! Eu vou voltar esse paralama Para a posição normal dele Porque não tá com o cara Que eu vou pegar a barra aqui tão cedo Quando eu pegar a barra Eu desço ele Porque só tá uma bateção ainda Esse paralama E nada de eu encarar barro Eu já Já arranquei o corta-barro Agora eu vou arrancar o O paralama e vou descer ele Essa é a verdade Porque só tô encarando poeira Com emoção ou sem emoção? BR319 Olha os quero-quero voando aí Então só fica essa bateção desse paralama Ai, Jesus amado Mandar um salve especial ao Gensis O Gensis que é o maior apoiadores do Brasil, rapaziada Na velocidade da vida É o nome do canal do Gensis E também no Instagram Não conhece ele? Na velocidade da vida Põe lá no Instagram E também no Youtube Ele que é o maior apoiador do Brasil, rapaziada Se não for do mundo Ele que mora em Manaus E tem uma casa só pra apoio Tá bom pra você? E em breve iremos encontrar com ele Assim que nós romper esta rodovia Que é a BR319 Que liga Manaus a Porto Velho Certo, rapaziada E um salve especial também Ao senhor Rafael Carvalho Só mais um KM É o nome do canal dele no Youtube E ele que tá patrocinando essa viagem aí Com um Pix dos Deuses E me emprestou essa Gopro Que ainda não quebrou o suporte Mas a case dela quebrou lá na Transamazônica Quem lembra? E agora eu coloquei ela pra cá Hehehe Bom, mas é isso aí Vou acelerar um pouco que o Raul tá aqui atrás Tá muita poeira Ninguém merece ficar andando na poeira Que a poeira é prejudicar a saúde É, ficar em pé porque eu enxergo melhor os buracos E cada vez que eu fico em pé, rapaziada O que acontece? Eu sinto que eu consigo equilibrar melhor a moto Eu em pé Do que sentado Sentado eu sinto a moto mais traseira E eu em pé Eu consigo controlar melhor a moto Só que Não é nada fácil você controlar a moto em pé Ainda mais passando um cascalho desse Passando uma ponte E o varejo tá parando Hehehehe 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 Ó, banco duro saiu de segundona, hein? Uma ponte cheia de casa de aranha Eu treinei vários e vários, rapaziada Não tô falando que eu sou o melhor pra andar a pé Em pé, né? A pé A pé Eu não sou bom andar a pé, não Mas andar em pé ajuda muito Muito mesmo E principalmente pra ventilar Como a moto tem essa bolha Quando eu fico em pé Eu sinto meu corpo sendo todo ventilado Porque apesar de eu estar com essa roupa de proteção Ela é ventilada e está sem forro Então me ajuda muito E é isso, ó BR319 com cara de transamazônica Essa é a verdade A única diferença é que a BR319 Ela tem muita pedra Porque eles estão tentando minimizar, né? Os atoleiros Mas eu vou arrancar esse paralama Que ele tá muito barulhento E eu percebi que eles estão jogando essas pedras aí, ó Nos atoleiros, né? Quando tem um atoleiro Eles jogam essas pedras Então aos poucos Os atoleiros eles vão sendo eliminados, né? Então creio eu que Cada ano que passa Diminui mais os atoleiros Por falar em cada ano que passa Ontem quando nós estávamos saindo a vila de realidade Encontramos um motorista Que faz a linha Manaus-Porto Velho E ele falou que eles já vão voltar A percorrer aqui Fazer linha, né? Com ônibus Porque até então vocês não viram nenhum ônibus E nenhuma carreta Porque é época do inverno Aqui na Transamazônica Embora não esteja chovendo Mas é época do inverno Transamazônica não BR319 É época do inverno E eles vão voltar A circular aqui na Rodovia Fantasma BR319 Olha como esse paralama bate Parece um chocalho Olha que clima gostoso Ai que delícia Delícia ainda vai ser quando eu estiver almoçando com aquela Coca-Cola, hein? Aí que vai ser uma delícia mesmo Gopro para de gravar Gopro para de gravar Tchau 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 Tchau